Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com grande alegria que nós estamos aqui para juntos a estudar e meditar o Evangelho proposto pela nossa Igreja para a quarta-feira santa. O texto se encontra lá em Mateus capítulo 26, versículo de 14 a 25, que diz assim Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse O que me darei se vos entregar Jesus? Rubinaram então trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu Ile à cidade e procurai certo homem e diz ele O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar Senhor, será eu? Jesus respondeu Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o filho do homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu Tu dizes O que eu vou comentar desse Evangelho é apenas dois versículos. Vamos juntos comigo ver o que diz no versículo 22 Os discípulos ficaram tristes e um por um pergunta Senhor, será que sou eu? Os discípulos perguntam Senhor Judas, no versículo 25, pergunta Mestre Olha a diferença Um pergunta Senhor, ou seja, Kyrios em grego O outro pergunta Mestre, Rabi Você pode nem ter notado essa diferença, mas eu quero te ajudar a entender Mestre É aquele que me ensina Tudo bem que eu posso imitá-lo Porém, a palavra Mestre não está contida a realidade de uma divindade A palavra Mestre não está contida aquele que manda e desmanda na tua vida Aquele que impera na tua vida Mas aquele que ensina E que obviamente você como um discípulo que escuta Você escuta e pode escolher seguir ou não Mas não tem uma grande carga de obrigatoriedade Na palavra Senhor está contido duas verdades A primeira é que o judeu só usava a expressão Kyrios para Deus Portanto, os discípulos ao chamarem Jesus de Senhor Estavam reconhecendo nele a divindade Segundo lugar A palavra Kyrios no mundo pagão Era utilizada quando o imperador voltava de uma guerra Ele vinha como vencedor Então o povo ia para as portas da cidade E o chamava de Kyrios Então era o imperador que tinha vencido Eles iam exaltá-lo dessa forma Partindo desse pressuposto A gente pode tirar duas coisas Os discípulos veem Jesus Como Deus E os discípulos veem Jesus Como esse imperador que é o vencedor Que vence as suas vidas Que vence o seu querer Que vence tudo Como o Cristo que já é vencedor Pode parecer uma diferença pequena Mas muitas vezes nós estamos olhando para Jesus apenas como um mestre E todo mestre é apenas mais um Como um professor Eu sou professor e sei Eu passo na vida dos meus alunos Talvez alguns lembrem de mim para a vida inteira E digam Nossa, eu gostava Ou odiava José Lucas Mas é diferente de quando eu digo Nossa, ele é o meu Senhor Porque o que ele pediu eu faço E eu realmente me sinto obrigado por mim mesmo Porque eu quero Obedecê-lo em tudo Para sermos verdadeiros discípulos Precisamos sair do campo de mestre Para olhar Jesus como Senhor Que nessa Semana Santa A gente se abra a isso Que Jesus seja o Senhor de nossas vidas E portanto Imitemos ele a todo custo Em cada situação Que Deus te abençoe Amado irmão, amada irmã Esse é o último vídeo Que vai ao ar nesta semana aqui no canal Desejo então a você Uma Semana Santa abençoada Já saiu as reflexões Da quinta, sexta, sábado, santo E domingo de Páscoa Então você não perca Assiste todos os vídeos Maratone por aqui Só assim você se prepara melhor Para estas celebrações Deus te abençoe Até mais